Boa noite, Instagram! Olha só, hein? Hoje, muitas de vocês ou me amam mais do que amavam ou me odeiam, né? O meu último vídeo no vídeo, muitos comentários bons, comentários positivos de pessoas que entenderam o que eu queria dizer, mas também muitos comentários ruins de pessoas que levaram aí pra um lado que definitivamente não era a intenção do vídeo, tá? Então, pra você que de repente se ofendeu, ficou chateada, enfim, trago aqui as minhas desculpas. Todo comentário é bem-vindo, todo feedback é legal, eu levo em consideração absolutamente tudo que vocês me falam, então eu agradeço pra você quem mandou uma mensagem pra mim no privado, no inbox, no direct. Eu vou ler cada uma dessas mensagens e responder pra vocês mais tarde, tá bom? Mas quero deixar aqui clara a intenção do vídeo. Gente, em momento nenhum eu quis desmerecer a pandemia pela qual a gente tá passando, tá? Em momento nenhum eu quis desmerecer o sofrimento das famílias e das pessoas que estão passando por dificuldade por conta do coronavírus, tá? Gente, pra quem não sabe, eu estava com H1N1 até a semana passada e eu passei muito mal e eu fiquei muito doente. Fiquei uma semana sem aparecer aqui nos stories e no Instagram por conta disso. Hoje o meu filho caçula tá doente, muito provavelmente ele pegou H1N1 de mim. Também tá sofrendo e, gente, coração de mãe imagina como é, né? Eu preferia mil vezes que fosse comigo de novo do que ver ele doente, do que ver ele mauzinho. Então eu entendo todo esse sofrimento, eu entendo tudo que tá acontecendo. O corona também me deixa com medo, o corona também me deixa assustada. Eu tenho pais idosos, infelizmente não tenho mais avô e avó, né? Ambos partiram aí no ano passado e no ano retrasado. Mas os meus pais têm idade, os meus pais são autônomos, os meus pais estão sofrendo literalmente, né? Com tudo que tá acontecendo com o mundo todo. Então eu sou parte desse mundo que vocês vivem também, tá? Eu também tô passando o mesmo momento que vocês estão passando e a intenção do vídeo foi única, unicamente fazer com que vocês entendam que não é porque o coronavírus tá aí, porque a pandemia tá acontecendo, porque tudo, né? Tá diferente pra todo mundo, que a gente simplesmente deve fechar os olhos pro restante. A gente não deve fechar os olhos pra síndrome do ovário palicístico, a gente não deve fechar os olhos pra dor e pro sofrimento que a síndrome do ovário palicístico traz pro nosso dia a dia. Eu recebo, gente, diariamente, dezenas de mensagens, principalmente aqui no Instagram. A Nath, obrigada, Nath! Eu recebo diariamente dezenas de mensagens aqui no Instagram de mulheres com síndrome do ovário palicístico que sofrem por conta da SOP. Ontem e só ontem, gente, eu respondi duas mulheres que tiveram o seu casamento arruinado por conta da síndrome do ovário palicístico. Mulheres que me escreveram aqui no inbox, que me escreveram no Instagram contando que os seus casamentos tinham ido por água abaixo. Uma delas terminou o relacionamento porque ela se achava incapaz de dar filhos pro marido e o marido sonhava em ser pai. E a outra, o marido terminou com ela por conta de todo, enfim, né? De toda situação que a SOP gera na vida de um casal. Abaixa a autoestima, abaixa a libido. A gente sofre com isso. Isso é um sofrimento pra gente no dia a dia. E esse parceiro não soube entender, né? Não soube... Não soube entender. Eu acho que a melhor palavra é essa. Não teve empatia, não teve, né? De repente, chamou o suficiente pela sua parceira pra passar isso junto com ela. E aí, o que aconteceu? O casamento terminou. Assim como hoje, né? Num dia, assim, tão difícil, né? E, enfim, tão complicado, a gente recebeu dois testes, dois testes positivos nos grupos do programa de combate à SOP aí, em diferentes turmas. Então, ao mesmo tempo que tá muito difícil, né? Pra muita gente, também tem muita gente realizando sonhos, também tem muita gente mostrando que quem manda na SOP somos nós. E mostrando que a gente não pode desistir da nossa luta contra a SOP. A gente tem que, sim, lutar contra o corona. A gente tem que, sim, nesse momento, estar em casa. A gente tem que, sim, cuidar dos nossos pais, quem tem o prazer de ter avós vivos, cuidar dos avós. Assim como a gente também tem que cuidar do nosso vizinho, que, se não é idoso, tá no grupo de risco. Só que a gente também tem que cuidar da gente. A gente também tem que cuidar da síndrome do ovário palicístico. E o corona não pode paralisar isso. O corona não pode impedir vocês de tratar a SOP da forma como ela deve ser tratada. E quando eu digo, gente, que a SOP mata milhares de mulheres todos os dias, eu falo, obviamente, no sentido figurado, né? Contei lá no vídeo. Mata a autoestima, mata o casamento, mata o relacionamento, mata a libido, mata a sensação de poder que a mulher deveria ter e não tem quando sofre com isso. Mas, gente, a síndrome do ovário palicístico não tratada efetivamente pode matar. Por quê? É fator de risco pro desenvolvimento de diabetes, é fator de risco pro desenvolvimento de hipertensão, aumento de pressão arterial, é fator de risco pra câncer, né? Tanto no endométrio quanto nos ovários. Então, gente, é muito importante que a gente não feche os olhos pra síndrome do ovário palicístico e não deixe de tratar só pelo momento atual que a gente tá vivendo, que é o coronavírus, que é essa pandemia. E olha só o que acabaram de escrever aqui nos comentários, gente. Comentário da Grace. Carol, eu estava muito ansiosa para a sua live. Para de contar ao vivo. Hoje eu recebi o meu esperado positivo. Grace, quanto tempo tentando? Quanto tempo? Coloca aqui. E olha só, Grace, se você topar, eu vou chamar a nossa convidada agora. Gente, eu trouxe uma convidada muito especial hoje. Ela tá... Enfim, eu já vou falar dessa convidada especial, já vou chamar ela aqui. Mas, Grace, se você tiver aí até o final da live, eu queria que você entrasse ao vivo comigo. Topa? Pra contar. Como é que foi essa sua história? Vamos contar pro pessoal. Eu não sei, eu vou saber junto com vocês se a Grace topar entrar ao vivo aqui e dividir a live comigo. Beleza? Grace, se você topa, você precisa ficar até o final e precisa solicitar pra falar ao vivo, tá? Essa solicitação apareceu logo que você entrou na live. Então, clica lá e deixa essa solicitação pra eu te chamar depois dessa convidada que eu vou chamar agora. E, gente, essa convidada, como eu estava dizendo, ela tá superando, ela tá com um desafio grande aí, que é o de superar a vergonha. Quem não tá acostumado a entrar ao vivo, a falar pra galera e tal, sofre muito, né, de vergonha. Então, eu quero muitos corações aqui. Eu quero muito amor e muito carinho nesses comentários pra gente receber aqui a convidada de hoje, que é a Elo. Deixa eu chamar a Elo. A Elo vai contar um pouquinho da história dela pra vocês e vocês vão ver, gente, que foi a história dessa menina que eu amo tanto. Vamos lá. Elo. Oi, Elo. Ai, gente, olha como ela é linda. Perto de você não, né? Ah, para, né? E aí, Elo, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Coração 1, como tá? Tá mil. E o coração 2? Tá ótimo. Gente, essa mãe dá muito trabalho pra essa bebê. Vocês vão entender aí durante a live o que que rola, né, Elo? Bastante. Já fui lembrando tudo que aconteceu, já vai dando aquela vontade de chorar. Ô, meu Deus. E grávida ainda, né? Gente, a Elo está grávida de quanto tempo? Deu 20 semanas. 20 semanas. Tá chegando aí na metade da gestação. Hormônios a mil. Sentimentos na flor da pele. Ah, Elo, muito obrigada, viu, por ter topado entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos contar a sua história? Vamos. Preparada? Preparada. Elo, conta pra gente, como é que você teve o seu diagnóstico de SOP? Na verdade, eu passei 6 anos sem saber o que eu tinha. Ih, ó lá. Elo travou. Gente, é muita emoção. E aí... E fala desde o começo. Agora a gente tá. Voltou. Então, eu fui tomando, eu descobri, com 14 anos, quando eu menstruei, aí eu percebi que a minha menstruação não vinha mais, a minha mãe começou a me levar aos médicos pra ver o que eram, o que eram, e eles só mandavam tomar anticoncepcional, porque era a única forma de eu menstruar. E aí passou 6 anos e eu continuei tomando, 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 até que eu resolvi parar. Que eu conheci meu atual esposo. Eu parei, e aí a gente começou, falando, eu quero engravidar, e eu não conseguia de jeito nenhum. Fiz diversos exames. E assim, eu sempre tive muita queda de cabelo, acne, todos os sintomas praticamente do SOP. Aí fui num médico só que falou que eu tinha SOP. Só que na época a gente não falava muito disso, né? E aí... Elô, você tá com fone por aí? Fone? Tá pra lá. O pessoal tá falando que seu áudio tá muito baixo. Ah, tá. Pera só um minutinho, vou lá buscar. Vai lá, fica à vontade. Gente, olha só. A Elô, só traduzindo aqui pra quem não conseguiu escutar. A Elô teve o diagnóstico da síndrome do ovário policístico com 14 anos. E aí, o que o médico falou pra ela, que a única forma de tratar, era usar anticoncepcional. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já escutou isso do médico? Hoje eu tava conversando com umas meninas, né? Que tão lá no grupo de venda do programa de combate à SOP. E elas estavam falando justamente sobre isso, né? Sobre como os médicos lidam com o nosso diagnóstico. E como eles dizem, né? Que o único tratamento é o anticoncepcional. Que a gente é fadada a usar o anticoncepcional. Que a gente tem que usar o anticoncepcional pra sempre. Que se em algum momento você quiser engravidar, você para o anticoncepcional. Essas são as frases que a gente mais escuta de médicos que não entendem de síndrome do ovário policístico. Então, a minha primeira dica é, se você vai em um médico e ele te diz que a única forma de tratar a SOP é o anticoncepcional. Gente, sai correio, porque esse médico não entende nada de SOP. Né, Elô? Tão me ouvindo agora? Ai, melhorou muito. Melhorou? Pra mim, dava pra ouvir, mas tava abaixo mesmo. Ah, sim. Então, resumindo essa fase toda, um dos médicos pediu o exame de ultrassom pra fazer. E nesse ultrassom, depois de muita tentativa, indutor de ovulação, um monte de coisa. Tive os ovários aumentados por causa do indutor. Aí, ele virou pra mim e falou que eu era estéreo, que eu nunca ia poder ser mãe. Ele falou justamente isso. Pessoal, você não vai poder ser mãe, você é estéreo, você tem muitos cistos nos ovários, você não ovula, nem com indutor. E você tá com um mioma enorme no útero, que vai ter que operar. Aí, eu fiquei desesperada. Você até tava comentando. Eu lembrei que uma semana antes do casamento foi isso. E eu apavorei tanto que eu quase cancelei meu casamento. Eu quase cancelei meu casamento. Assim, eu fiquei arrasada, né? É porque, assim, a maior parte das mulheres escuta dos médicos que engravidar vai ser mais difícil. Que a pessoa tem que usar o anticoncepcional pra sempre. Quando ela quiser engravidar, ela para o anticoncepcional. E aí, ou busca um tratamento, ou tem que passar sorte ali. E alguns dizem que quando você tem síndrome de ovário policístico, se você quiser engravidar, você vai ter que fazer um tratamento. Essas são as frases mais comuns. Mas, gente, a Elô sofreu o dobro. Porque o médico não falou isso pra ela. O médico falou que ela era estéreo. Estéreo é a mulher que não consegue engravidar de forma alguma. Nem com tratamento. Então, imagina a cabeça. Quantos anos você tinha, Elô, quando isso aconteceu? Eu tinha 24 já. Imagina uma mulher de 24 anos, à beira do casamento, quase ali com o pezinho na igreja, escutar uma coisa dessas. Nossa, eu fiquei arrasada. Porque ele falou assim, ele foi curto e grosso. Ele jogou na minha cara, assim, uma coisa que eu jamais esperava ouvir, né? Ele falou, não adianta fazer mais tratamento porque você é estéreo. Aí eu fiquei arrasada. Saí de lá arrasada. Joguei o exame em cima de qualquer lugar e falei, ok, então não vou mais casar. Aí foi aquele transtorno, meu marido me acalmando, me consolando. Enfim, e eu passava muito mal. Ninguém descobriu o que eu tinha. Porque eu tinha muita náusea, vomitava muito, anemia, pressão caía. E eu passava muito mal. O médico falava, um que era gases, outro que era o mioma, que eu tinha que abrir as pressas, porque minha barriga crescia absurdamente. E isso foi indo, foi indo. Quando eu fiz esse exame, eu já estava de dois meses. Inclusive, o mioma era o saco gestacional, que o médico simplesmente ignorou. Que eu fiquei revoltadíssima quando eu soube. Gente, olha isso. E aí eu descobri minha gravidez... Eu descobri minha gravidez com quatro meses. Quanto tempo você ficou com um bebê dentro da sua barriga achando que era um mioma? Quatro meses. Quatro meses. Inclusive, eu fugi do hospital. Ele queria me abrir as pressas e eu fugi do hospital. Eu falei, não vou ser operada. Se não posso ter filho, também deixa o mioma aqui. E eu corri, saí do hospital, senão tinha perdido o bebê, né? Gente, desculpa, mas merece um palavrão, né? Caralho! Exatamente! Caralho! Exatamente o que eu falei. Falei, caramba, que isso! Não, você falou caralho, né? Que tem um impacto maior. Falei, como que o médico não viu? Que era um saco gestacional de oito semanas e meia. Mais ou menos, quase nove semanas já. Naquele ultrassom. E aí, eu descobri, assim, eu comecei a passar mal. Ninguém sabia nada. Passei a virada do ano no hospital. Não conseguia comer, passando mal, desmaiando. Aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um teste de gravidez. Sim, porque eu não fazia. Porque eu estava revoltada, né? Eu sou estéreo, por que eu vou fazer? Eu fiz. E, pra minha surpresa, ele deu bem fraquinho. Aí, a gente já fica com aquilo na cabeça. Será que é? Será que não é? Aí, no dia seguinte... A gente nunca acredita, né? Nunca, nunca. Aí, no dia seguinte, eu falei, meu Deus. Fui lá e fiz o exame de sangue. Mas eu fiz, assim, sem esperar estar grávida, sabe? Minha mãe foi buscar comigo. Aí, a moça entregou e falou, parabéns. Aí, minha mãe falou, por quê? Ela falou assim, você está grávida? Aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu não tinha reação. Inclusive, o médico que me deu o diagnóstico, era o médico que estava de plantão aquele dia. E eu saí do exame e já fui direto para o médico. E só entrei na consulta e mostrei para ele o papel. Aí, ele olhou para mim e falou assim, de quem que é? Eu falei, é meu. Aí, ele falou assim, você está grávida, pelo que eu estou vendo aqui, aproximadamente uns quatro meses. Falei, pois é, doutora. Aí, eu lembrei ele a história inteirinha. E ele, assim, ele ficou sem reação. Ele não sabia o que falar, ele ficou envergonhado. Você devia fazer ele comer aquele exame. A vontade foi essa. Mas a emoção foi tão grande, porque naquele momento, ele já colocou aquele aparelhinho, já escutei o coração do bebê. E eu ficava assim, tipo, o que está acontecendo? Eu estou grávida, eu estou escutando o coração do bebê. Mas, gente, olha só. Essa é só a primeira parte da história, né, Lu? Exatamente. Bom, beleza. Meu marido, então... Aí, fui lá, comprei roupinha, fui contar para o meu marido. E ele ficou assim, ah, tá, tá bom. Eu falei, é sério, amor. Ele, tá bom. Enquanto ele não viu o exame, ele não acreditou. Aí, passou. Eu comecei a fazer o tratamento. Porque, assim, vê o exame, vê o traçom, vê o bebê lá na tela. Não acredita, né? Coração, sente o chute, mas não acredita. Não acredita, gente. Não, o pior é que eu não acreditava mesmo. Falei, quatro meses, gente, sem descobrir. Aí, o tempo que passou é com seis meses, eu descobri que eu comecei a passar mal e eu estava com pré-eclâmpsia. Eu tive pré-eclâmpsia. Aí, assim, foi... Ela nasceu de oito meses, com 35 semanas, com descolamento de placenta. Tudo por conta de não tratar a SOP antes da gestação, né? E aí, assim, foi bem conturbada a gravidez. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu passei muito mal. Fiquei a maior parte do tempo internada. E aí, eu falei assim, bom, agora que eu sei o que eu tenho, vou começar a procurar me tratar, né? Mas eu relaxei um pouquinho. Depois que a Nelly nasceu, eu dei uma relaxada. E como é que ficaram os sintomas da SOP? Tipo, no meio de escudo? A gravidez melhorou? Não. Não? Não, não, não. Não, porque eu não cuidei, né, Carol? Então, assim, só foi piorando. Até eu ouvi boatos que melhorava, que tinha tratamento, que gravidez era tratamento pra isso. Então, que a gravidez é tratamento, isso é mito total, tá, gente? Gente, gravidez, nenhuma trata a SOP de ninguém. Mas algumas mulheres, na gravidez, elas relatam realmente que melhora. Porque a nossa progesterona aumenta tanto, os nossos hormônios femininos aumentam tanto durante a gravidez. E, obviamente, né, a gente tem uma redução de testosterona e hormônios andrógenos. E aí, realmente, algumas mulheres sentem que a pele fica melhor, o cabelo fica melhor durante a gravidez. Mas aí, qual que é o problema? Isso dá a falsa impressão pra gente de que não tem mais o problema aí, entendeu? Que não vai mais acontecer. E aí, quando o bebê nasce e a mulher, se ela não se cuida, né, se ela continua comendo errado, continua sedentária por um período, às vezes, tem que ficar mesmo, aí os sintomas voltam piores. No seu caso, você nem teve essa melhora. Não, agora sim. Agora sim, parece que eu não tenho nada. Calma. Eu tive só. Não come história. Ah, sim, sim, sim. Tá bom. Não, piorou. A minha piorou bastante. Piorou bastante. Meu cabelo caía, assim, muito. Espinho, então não tinha mais espaço no meu rosto, no meu corpo. Tava horrível. E tomando muito medicamento por causa da pressão, fazendo muito exame, internada direto. Foi horrível. Você teve parte prematural ou não? Tive, tive. Com 35 semanas, eu tive descolamento de placenta. E ela nasceu de 8 meses. Então, gente, ó, esse é um dos principais problemas, né, da gravidez com a SOP. Se você trata a síndrome de ovário palicístico antes, que é aquilo que a gente falou na live de ontem, né, com a doutora Andressa. Cuida da casinha, limpa o aquário, cuida do seu corpo e prepara o seu corpo para receber esse bebê. A gente minimiza muito a chance de ter algum problema na gravidez. Tanto pré-eclâmpsia quanto a própria eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro. A gente minimiza a chance de perda gestacional. Alguém aqui perguntou nos comentários se aborto de repetição podia ter a ver com a SOP, gente. Tem, tá? Tem a ver. A mulher com SOP que tem hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, pode ter mais dificuldade de fazer a gestação evoluir. E aí a gente acaba tendo a perda do deném. E uma coisa que também é relacionada com esse hiperandrogenismo é o alto nível de autismo em bebês de feto masculino, né? Vindo de fetos masculinos. Então bebês meninos aparentemente apresentam uma maior tendência ao autismo quando a mulher tem a síndrome do ovário policístico e não trata antes da gravidez. Já tem aí dezenas de estudos que relacionam o aumento da testosterona a esse maior desenvolvimento de autismo. Mas semana que vem a gente vai ter uma live para falar só sobre isso. Conta aí, Elô. E aí, depois, o que aconteceu? O neném nasceu? Eu continuei sedentária. Comendo super mal, assim. Relaxei. É, relaxei total. Falei, ah, já tive um filho, né? A gente sempre pensa assim. Aí, de um ano para cá, eu falei assim, ah, quero ser mãe de novo, né? Mas aí vou passar todo aquele transtorno de novo. E eu fui, procurei ajuda médica. E simplesmente falaram que eu não ia conseguir. De novo, porque já falaram que foi sorte da primeira vez. Tinha sido um milagre. É, você não vai ter filho porque você deu sorte na primeira vez. Já tem um, tá bom. Falavam pra mim, já tem um, tá ótimo. Falei, não. Falei, já que ninguém vai me ajudar, falei, então eu vou procurar ajuda. Entendeu? Aí comecei a ver vídeos, até que eu achei o seu canal no YouTube. E comecei a acompanhar, comecei a acompanhar. Então você chegou lá no YouTube, não foi nem aqui no YouTube. Foi, foi no YouTube. Depois que eu passei para o Instagram. Aí eu fui, comecei a ver o seu canal, me interessei, seguia direto, todo o vídeo eu acompanhava. Comecei a acompanhar no Instagram também. Aí eu comecei, eu falei, mandei mensagem para você. Eu pensei, ah, ela não vai me responder, né? Mas eu vou mandar. Nossa, na hora que chegou a mensagem de resposta, eu falei, meu Deus. Aí a gente até conversou, né? Você me ajudou bastante. Gente, eu respondo 100% das mensagens que chegam aqui no Instagram. Então se você me escrever, você vai ter uma resposta. Pode ser que eu demore um pouco, que nem agora faz uns dois dias que eu não consigo zerar as mensagens. Eu respondo 50, chega 200. Mas cara, um dia isso vai acabar, entendeu? Eu vou chegar no final e uma hora você vai ter sua resposta. Então conta para mim sua história aqui no chat. Não nos comentários da live, tá, gente? Porque aí depois eu não consigo mais ver. Mas conta essa história para mim no inbox, no direct, que eu vou te responder. Assim como eu respondi para ela. Sim. Nossa, eu enchi tanto seu saco, né, Carol? Eu falava, Carol, toda hora eu perguntava alguma coisa. Puxa, não. Participa do programa. Eu passava, meu Deus, meu marido estava desempregado. Eu estava sem trabalhar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí não tinha condições, eu falei, bom, eu vou ter que dar prioridade. Porque é prioridade. Fui, eu estava sem nada de grana. Fui, vendi o meu celular e comprei o programa. E não me arrependo, com certeza não me arrependo. Gente, olha que pouco intuitivo, né? A pessoa vende o celular para participar de um programa que é dentro de um grupo em um aplicativo de mensagem que ela precisaria doar, teoricamente, para acessar. Como é que você acessava? Eu, na verdade, eu vendi meu celular, comprei um super barato, só para acessar mesmo. E usei o dinheiro para comprar o curso, né? Caraca, Carol. Falei, assim, eu não posso ficar, né? Meu marido precisava do dele. Eu falei, assim, eu não posso ficar. Então, um que dê só para isso, está ótimo. Aí, fui vendida. E não foi sem. Jamais, faria de novo. Oi, gente. Aí, e consegui. Participei do grupo. Só que, assim, eu achava que, na minha cabeça, sinceridade, eu achava que era o mesmo conteúdo que você dava. Mas, gente, não tem como explicar. Eu não posso falar porque as pessoas precisam desse curso. Mas é muita coisa. Eu aprendi muito. E aí, eu comecei a tirar a vida sedentária, largar de lado. Porque, assim, eu nunca fui de gostar de exercício nem nada. E eu comecei, entrei na academia, comecei a fazer musculação, comecei a fazer as dietas do grupo. Que, assim, para mim, nem é considerado uma dieta, né? Porque eu comia de tudo, super saudável e continuava emagrecendo. Em 33 dias, eu perdi 10 quilos. Uau! 10 quilos. E, assim, no meio do curso, depois, né, do curso, eu descobri que eu estava grávida. Então, agora conta a segunda parte da história. Então, eu estava no grupo, as meninas... Você ainda acreditava que não era possível engravidar? Acreditava. Acreditava. Na verdade, eu fui com o intuito nem de engravidar. Eu fui com o intuito de tratar mesmo. De aprender a lidar com a SOP. Tratar não, né? Mas aprender a lidar com a SOP. E, aí, eu fui fazendo tudo que estava lá. Fui acompanhando as suas dicas. Acompanhando, mesmo assim, o Instagram, os vídeos. E, aí, eu comecei a passar mal de novo, Carol. Comecei a passar mal de novo. E, aí, ela falava assim, Carol, mas eu estou enjoada. Eu te mandei um teste, uma vez, de ovulação, né? Eu falei, gente... Aham. Eu falei, faz cinco meses que não desce pra mim, né? Porque descia uma vez a cada... Aí, eu falei assim, mas faz cinco meses. Eu falei, não posso estar ovulando agora, né? Falei, esse teste está maluco. Mandei pra Carol, ela falou assim, é, parece que ovulou. Eu falei, não, não pode ser, Carol. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, bom, se eu ovulei, daqui 14 dias eu vou menstruar. E, eu menstruo. Deu 13 dias, a louca já estava fazendo outro teste, né? De ovulação. Aí, passando mal. Eu não comendo nada de doce. Eu falava, é louco, pelo amor de Deus. Não é mais teste de ovulação que você tem que fazer. É teste de gravidez. E eu falava, não, Carol, eu vou fazer outro teste de ovulação só pra ter certeza, né? Aí, o teste lá, super positivo. Eu falei, nossa, eu tô ovulando de novo. Já estudei muito sobre isso. Você já tinha cansado de falar. E a cabeça, né, doida. Eu tô ovulando de novo. Aí, eu pensei, vou fazer um teste de gravidez. Aí, ela me ouviu, né? Aí, eu fiz. E aquele medo, né, Carol? Nem fala no seu vídeo, medo. Aí, eu peguei e fiz. Aí, apareceu. Eu não vi nada, Carol. Nada, nada, nada. Depois de meia hora, eu fui lá e eu vi uma linha bem clarinha. Eu falei, não, mentira. Aí, você tava com perguntas nos stories. Eu fui lá e comecei a gritar desesperada, mandando foto pra você. Eu falei, Carol, me responde, pelo amor de Deus, me responde. Aí, você respondeu. Você falou, tá grávida. Aquilo, a alma saiu do corpo, né? Gente, olha só. Eu não atendo a ligação, por motivos óbvios, né? Sim. Imagina. Nossa, eu liguei também, verdade. 350 pessoas de um grupo, de um curso, enfim, me ligando. Cara, mesmo que eu quisesse muito, eu não daria conta de atender. E essa garota, ela me ligou, acho que, sei lá, umas 28 vezes em seguida. Mais, mais. Eu falava, meu, o que que aconteceu com a Elopa? E eu tava fazendo alguma coisa. Eu não lembro o que que aconteceu. Acho que eu tava atendendo. Eu tava no consultório esse dia. E o meu celular fica meio que embaixo da mesa, assim. E aquele negócio vibrava, que, tipo, o paciente olhava pra mim e falava assim... Eu louca, desesperava. Aí, depois, ela falou assim, atende, porque deve ser uma coisa muito importante. E aí, eu olhava, assim, pegava o celular, era Elô. Eu falava, gente, o que que aconteceu com a Elô? Ela nunca me ligou. E aí, eu queria atender e não podia atender. Tipo, nossa, é um negócio horrível. Aí, depois... Então, imagina o meu desespero, gente. Você mandou mensagem no Insta, no Face, no... Eu acho que eu só não mandei no YouTube. Só não comentei seus vídeos no YouTube. Mas o desespero foi grande. Eu falei, Carol, eu tô grávida. Aí, eu fiz outro teste. Gente, eu tô grávida. Como que eu tô grávida? No meio do outro grupo. Porque agora eu tava em três. Eu tava no... Agora eu tô no programa de combate ao SOP. E agora no gestante. Aham, no gestante. E eu, desesperada. Eu falava, gente, eu tô desesperada. Aí, fiz o dia seguinte. Você falou assim, em todo caso, faça o de sangue. Já que você não acredita, vamos ser racional. Sim. E aí, amanhã você colhe o de sangue. É. Eu lembro disso. Nossa, eu lembro que era sete horas da manhã. Eu tava na porta do consultório pra colher sangue. Não dormi a noite inteira. Não dormi. Fiz em quarenta minutos, saiu e tava lá. Reagente. Daquele bem grande. Reagente. Eu falava, meu Deus, reagente. Você tava esperando uma gravidez, não, né? Não, porque, assim, eu tava... Tava no foco em outra coisa. Em dieta, em exercício. Tava totalmente desfacada nisso. E foi um choque. Porque eu falei, eu vulei. Então, minha cabeça era. Eu vulei, então eu vou menstruar. Eu queria menstruar pra regular o meu ciclo. Porque nunca menstruei sem remédio. E ia ser a primeira vez. Seria. Ia ser a primeira vez. Gente, muita gente aqui fala isso, né? Ah, eu não menstruo sem remédio. Cara, isso é o que o médico fez você acreditar, tá bom? Porque toda mulher com a síndrome do paripalicístico tratada e controlada, ela menstrua sem remédio. A Ingrid comentou assim, um milagre. Ingrid, eu acho que você perdeu a parte inicial da live. Cara, não foi milagre. Claro, eu acredito muito em Deus, tá, gente? Eu sou cristã. Eu sou kardecista, na verdade. Mas acredito muito em Deus. Acredito muito, né? Que há algo superior a nós comandando tudo. Mas, cara, milagre duas vezes. Será? Não dá, né? Eu acho que não. Muita gente depende de um milagre pra engravidar. Mas quem tem a síndrome do paripalicístico, na maior parte dos casos, o que precisa é de tratamento. Claro que se Deus não quiser, não vai rolar, tá, gente? Mas assim, você tem que fazer a sua parte também, né? Sim, com certeza. E, Elô, que conselho você daria pra essa mulherada que tá aqui assistindo a gente e que quer muito engravidar, mas perdeu a esperança? Além de entrar no grupo. Porque, assim, foi o que me ajudou. E a gente não combina isso, tá? Não, não, não. Não foi combinado, mas é verdade. Eu pensava totalmente o oposto do que eu penso agora. Porque eu acho que se não fosse o grupo e o conhecimento dele, eu acho que eu não teria nem começado a fazer. Porque eu amava levantar e ir pra academia, fazer a minha comida fit, sabe? Eu amava mesmo. Ainda amo, porque eu ainda faço. Mas, assim, fora isso, vocês têm que tratar primeiro o problema, né? Porque não adianta você tomar indutor de ovulação. Eu vi na live ontem a menina falando que tomou quatro ciclos seguidos. Entendeu? Isso dá um problema muito grande. Porque se não tratar, não tem como. Tomar indutor, fazer o que for, não vai conseguir. Né, Carol? Não adianta tomar remédio pra descer, porque eu não sei como é que funciona, Carol. Você que entende. É menstruação quando você toma remédio pra descer ou não? Não. É que, assim, menstruação, a gente chama de menstruação o sangramento que acontece depois de uma ovulação. Ah, sim. Então, a mulher ovula e aí, depois de 14 dias, ela menstrua. Quando a pessoa tá há muitos meses sem menstruar, porque tá sem ovular e usa, por exemplo, do Faston ou qualquer um desses medicamentos, né? Ricos em progesterona pra fazer o ciclo acontecer, a menstruação descer, a gente não chama de menstruação, a gente chama de sangramento de retirada. Porque a gente aumenta demais a progesterona por conta do remédio. E aí, quando essa progesterona é retirada, quando a gente para de usar o medicamento, a gente tem um sangramento. Então, a gente até falou bastante disso aqui na live da doutora Andressa. Uma mulher que tá há meses sem menstruar, ela quer menstruar ou ela quer sangrar ou ela quer, de fato, menstruar? Ela quer ter uma ovulação seguida de uma menstruação pra saber que o ciclo dela tá acontecendo. Essa é a resposta, né? A mulher não quer simplesmente sangrar. E aí, a gente se beneficia de um sangramento? Não. Não é benéfico pro corpo da mulher simplesmente sangrar. Deixar de sangrar, deixar de menstruar, também não é maléfico por a gente deixar de ter o ciclo... Como que eu vou explicar isso, gente? É maléfico porque você não ovulou, você tá no processo, seus hormônios estão desequilibrados e tudo mais. Mas não é o fato do sangramento acontecer. É tudo que acontece por trás disso. Então, usar remédio pra sangrar não faz a ovulação acontecer, não regula o ciclo. Muito provavelmente, essa mulher que usou o medicamento pra sangrar, ela vai passar de novo mais dois, três, quatro, cinco meses sem menstruar até usar de novo o medicamento desse pra fazer o ciclo acontecer. E aí, entra no ciclo vicioso, né? Seu corpo precisa de todo momento de um medicamento que faça ele sangrar. Então, gente, o benefício não tá no sangramento, né? Não tá em você perder sangue. O benefício está em você ter um ciclo recular que mostra que o seu corpo tá funcionando como ele deveria funcionar. A ausência da menstruação, a ausência do sangramento, nada mais é do que um sintoma do seu organismo, algo que o seu organismo está provocando pra te mostrar que existe algo de errado. Tem alguma coisa de errado ali que você precisa resolver. Os médicos dizem toma tal coisa, daqui tantos dias você vai menstruar. Não é bem assim, né? É, isso que é complicado. Porque ovular você não vai. O foco de toda tentante é o quê? É ovular pra engravidar. Então, tem que conhecer o corpo. É importante você cuidar do seu organismo pra promover isso, né? Pra você conseguir, de fato, gerar um bebê. Então, a tentante... É que não era o seu caso, né, Elô? A gente não fala que você era tentante porque você não tava querendo engravidar nesse momento. Sim. Mas a mulher que quer engravidar, ela não tem o foco só da concepção acontecer. Ela precisa pensar no longo prazo. A concepção vai acontecer e nas próximas 40 semanas, né? O que que vai acontecer? Seu corpo tá preparado pra gerar uma nova vida? Seu corpo tá preparado pra esse bebê crescer, se desenvolver e nascer? Né? O seu corpo tá preparado pra dar pra ele todos os clientes que você precisa? É isso que a gente tem que pensar. Eu pensava que se eu não me cuidasse, eu não ia engravidar. Mas, poxa, em um mês, emagrecer 10 quilos. Mudar a rotina, mudar tudo. Começar a tratar, porque meu cabelo parou de cair. Minha pele limpou bastante. Os sintomas melhoraram, assim, quase que 100% de verdade, sabe, Carol? Eu não tô achando uma acne no seu rosto. Como não? Ele que foi de grávida, gente. Tá cheio. Não tô achando, não. É que o corretivo disfarça. Mas é que agora minha pele tá ótima em compensação do que ela era, né? O cabelo, a pele, tá maravilhoso. E é só que eu continuo tratando. E o que você tem de diferença entre essa gravidez, né? Que você se preparou pra ela de uma forma... A gente não tava ainda no melhor momento, no momento ideal pra essa gravidez acontecer olhando o tratamento, né? O ideal seria que você menstruasse naturalmente e daí, então, caminhasse aí pelo menos pra três ciclos regulares pra daí engravidar. Mas você já tava tratando. O que você percebe de diferença de você ser grávida hoje em comparação a você grávida do seu primeiro filho que foi completamente, assim, sem tratamento nenhum, né? Sem se cuidar pra isso. Carol, tudo? Tudo. Desde fisicamente, psicologicamente. Sim, meu corpo. Minha pressão. Voltou. A imagem não, mas o seu áudio está rolando. Gente, olha só. Enquanto a Elô destrava ali, tem algumas pessoas perguntando sobre o programa. Aí, voltou. Voltou, Elô. Voltou. Então, minha pele, meu corpo, sintomas, principalmente sintomas da SOC. Assim, não vou falar que 100% tô ótima, mas pelo menos uns 90% nessa gravidez, sim. Porque na outra só piorou. De verdade, só piorou. Não melhorou em nada. Agora, minha pressão tá ótima. Então, eu ia te perguntar isso. Você não tá com pré-eclâmpsia, né? Que era um grande medo nosso quando você engravidou. Pelo contrário. Tem dia que eu já cheguei a desmaiar. Minha pressão caiu demais. Sim, porque a pressão de grávida geralmente é baixa, né? Eu nunca tive isso na outra gestação. Era só 15, 18. Era bem alta. E eu tava acima do peso também na outra gestação. Agora, assim, totalmente diferente. Bem melhor. Em tudo. Não tô tendo problema nenhum. Não tô tomando medicamento. Nada. Nenhum tipo de problema. E a parte da disposição? Você acha que mudou? Bastante. Hoje você tem mais energia do que antes? Bastante. Porque eu não levantava da cama. Na outra gestação, eu levantava da cama, eu ficava só internada, não tinha ânimo pra nada. Era sempre cansaço, falta de ar. Sabe? Agora não. Agora eu faço de tudo. Por isso que eu falei pra você, nem parece que eu tô grávida. Às vezes eu lembro do chute que eu levo. Aí eu falava, mamãe, tô aqui. Dá um chute, eu falava, tô aqui. E você sente cansaço antes de engravidar? Tinha. Entre as gestações, quando você não tava grávida ainda, você sentia cansaço também? Muito. Muito, muito sono. Eu era praticamente uma grávida sem gravidez. Porque era muito sono. Muito sono. Muito cansaço. Muita fome, Carol. Muita fome. Eu sentia fome por causa da insulina, da resistência à insulina. Muita fome, muita fome. Vontade de doce. Eu só atacava porcaria. Então, eu só atacava porcaria. Era doce o dia inteiro, se deixasse. Era horrível. E hoje tá super tranquilo. Os médicos até... Pode falar. Pode falar. Os médicos. Os médicos até chegaram pra essa glifagem pra mim. Só que aí me dava efeito rebote. Dava hipoglicemia em mim. E eu passava mais mal ainda. Aí eu parei de tomar também. Mas era horrível os sintomas. E, Elô, o que você acha que o grupo estar dentro de um grupo, esse senso de comunidade, de amizade que surgiu ali na turma, o que você acha que isso fez de diferença pra você? Ah, total, Carol. Porque, assim, a gente ficou muito amigas. Uma sempre ajuda a outra. Ainda tem um grupo fora daquele grupo. A gente fez um grupo pra manter contato. E, assim, fora a sua ajuda também, né? Que é o principal. que a gente tá lá pra qualquer dúvida, você tá lá pra auxiliar. Mesmo que a gente passe em outros médicos, a gente sempre fica nessaquela paranoia. Será que tá certo? Será que não tá? E a gente pergunta pra você, você responde. Fora as dicas, os e-books maravilhosos que tem também. Assim, é outro mundo. A gente entra de cabeça naquilo lá e aquilo lá pra vida toda, sabe? Não é só um mês. de você poder falar algo sem ser julgada, né? Sim, sim. E você ser ouvida, né? Porque é o mais importante. Você ser ouvida, você contar a sua história, o seu problema. Alguém tentar achar uma solução pra você, sabe? Não ignorar. Porque os médicos, eles não ligam muito, né? Então, pelo menos, foi o que eu me senti. Eu senti segurança. Ainda sinto, né? Pra tudo, pra tudo, eu grito Carol. E, Lu, a Ingrid perguntou pra você aqui nos comentários se você teve algum acompanhamento médico ou nutricional, né? Provavelmente, além do programa. Ou se você só tava no programa mesmo. Nenhum. Nenhum. Mas eu pego pra ter, viu, gente? É, eu sei. Foi teimosia mesmo, mas o meu acompanhamento foi só a Carol. Oh, meu Deus. Só a Carol e a equipe dela que tem personal, tem um monte de gente lá pra ajudar a gente também. E agora, você é grávida dentro do grupo. Tá te confortando? Você tá se sentindo acolhida? Hoje mesmo. Hoje não, essa semana. Acordaram hoje com dor, teve depressão pós-parto, uma menina que tá no grupo e a gente foi confortar ela. Semana passada foi comigo que aconteceu e a gente troca a experiência e você vai lá, conforta a gente também, conversa. Sim, eu me sinto muito segura. Porque a gente nem sempre tem alguém pra conversar sobre isso. Alguém que tá passando pela mesma coisa, sabe? Sim. Então, a gente tá convivendo assim é bem importante. Ai, que linda, gente! Porque elas passam pela mesma coisa que a gente, né? Umas já passaram, outras são pra mãe de primeira viagem também. Na verdade, cada gestação é tudo novo, né? Parece que é sempre a primeira. É, a gente nunca tá preparada, né? A gente nunca acredita no teste positivo. Gente, vocês têm pergunta pra Elô? Podem fazer aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Algumas de vocês perguntaram sobre o programa, né, gente? O programa de combate a SOP está aberto e a Elô vai acabar, sei lá, é surpresa, tá, gente? Ela vai saber agora. Ela estará na próxima turma com você. Sério? Sério. Vou te colocar lá na turma 10 pra você ter contato com as meninas também e pra gente cuidar desse... tô disponível o dia inteiro. Pode falar. Tem mais 20 semanas pela frente pra gente cuidar da dona Elô. 20 semanas. Vocês vão ter que me aguentar mais 20 semanas. É, e quem tiver na próxima turma, quem fizer a inscrição vai ter a companhia da Elô também aí pelos próximos quatro meses. A gente vai ver o neném nascer, né? Ó a responsabilidade. E, gente, quem quer saber informações sobre o programa, quem quer saber valores, né, os bônus, a gente tá com bônus incríveis pra essa turma por conta da quarentena, né, por conta dessa epidemia aí, pandemia de coronavírus que as outras turmas não tiveram. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, clica no link lá do meu perfil, na descrição do meu perfil e aí depois seleciona programa de combate a SOP. E aí você vai cair num site onde tem todas as informações e é por lá que você faz a inscrição. Ó, tá chegando perguntar pra você aqui. Elô, foi muito difícil a adaptação da mudança alimentar? Nada. Nada, porque quando a gente pensa em adaptação, você vai falar, vai cortar tudo que você gosta, vai parar de comer tudo que gosta, aí vai ser um corre. Não, não é, gente. porque assim, eu amo doce, agora que eu tô mais controlada, mas tinha tantas receitas de doce, sem açúcar, que ficavam doces realmente. O bolo de banana com canela gente, com aveia, o que é aquilo? Eu faço até hoje. Me acaba. E ó, pra essa turma, era uma surpresa, mas eu vou contar só pra vocês que estão aqui na live. Nessa turma nova do programa de combate a SOP, vocês vão ganhar um guia de receitas com mais de 300 receitas. novas. Gente, que receitas. A gente pegou todas as receitas do Dietbox, do nosso aplicativo. Vocês vão poder continuar acessando pelo Dietbox, mas a gente pegou todas aquelas receitas e diagrammentou, não sei se isso é certo, num e-book pra vocês imprimirem e terem mesmo o livro de receitas ali, sabe, pra pegar. Eu acho que faz diferença isso na hora de cozinhar e na hora de você ver e tal. E como são receitas que eu testo, que eu faço, eu coloquei a foto da receita que eu fiz ali pra vocês verem também a cara de como fica o alimento, que no Dietbox a gente não tinha. O Dietbox é só a receita mesmo, os ingredientes e a forma de preparo. Agora, no livro de receitas que vocês vão receber, tem a foto verdadeira da receita e a receita passo a passo tudo bonitinho ali. Uma coisa importante das duas gestações que eu esqueci de falar é que com a SOP eu adquiri transtorno do pânico e da ansiedade. Então, assim, eu perdi até a faculdade por conta disso porque eu não conseguia ficar em locais com muita gente. Fiz tratamento, tomei remédio, não adiantou. E o começo do tratamento foi quando eu descobri a gravidez. Por isso que a gravidez foi bem complicada. Agora já, eu já não preciso mais, já tô super tranquila e de uma gravidez pra outra, assim, totalmente. Foi que eu sofri bastante com transtorno de ansiedade, crise de pânico. Muitas mulheres com SOP têm ansiedade, crise do pânico, depressão. É super comum, tá, gente? Muita gente não relaciona o síndrome do ovário policítico com esses transtornos de humor. Mas tem muito, muito a ver. Olha só, mais uma pergunta pra você da Jéssica. Demorou pra engravidar no programa? Demorou nada, dei o próprio programa, né? Nem acabei o programa ainda. Não tinha nem acabado o programa, eu já tava lá. E quantos meses depois de entrar no programa você engravidou, Elô? Dois meses, né? Eu já vim... Dois meses. Eu já vinha fazendo acompanhamento antes com a Carol, mas o que eu comecei a seguir mesmo foi... Tem sério, foi no programa. É porque, gente, a Elô, quando ela começou, ela começou nos 30 dias contra a SOP, que é o desafio, né? Sim. E aí, no desafio, qual que é a diferença? Muita gente pergunta isso, né? Qual que é a diferença do desafio? para o programa de combate à SOP? O desafio, ele é o teu primeiro degrau numa escadaria enorme. Então, o desafio, ele te dá a base do conhecimento. Você vai saber sobre os quatro pilares do tratamento e você vai saber o que você precisa fazer depois de lá, entendeu? Você vai seguir 30 dias comigo, a cada dia você vai receber uma tarefa e tu vai subir o teu primeiro lance de escada, entendeu? E aí, depois que acaba, você precisa continuar aplicando para você ter resultado. Em 30 dias, as mulheres notam diferença de cabelo, de pele, algumas perdem peso, algumas conseguem menstruar logo depois do programa, mas são resultados de um início de tratamento. Também não dá para a gente passar 15 anos com SOP, 20 anos com SOP sem tratar e aí esperar que em um mês tudo aconteça. Não acontece, né? É um processo. E aí, ela fez os 30 dias contra a SOP e depois entrou no programa de combate à SOP. Qual que é a diferença? Os 30 dias, como o próprio nome diz, são 30 dias. O programa de combate à SOP são 4 meses. Nos 30 dias, estamos eu e o Luiz, que é o personal. No programa de combate à SOP, a nossa equipe tem 12 profissionais. Então, tem endócrino, gineco, psicólogo, personal, aromaterapeuta, fitoterapeuta, um monte de especialista ali de diversas áreas da saúde que formamos, né? Nós formamos uma equipe. Tem a pediatra também. Se você não está grudada nela, você deveria, que é a doutora Renata. Pra já. Que é esse intuito, né? De ajudar as gestantes do grupo com esse período gestacional. Porque muitas engravidam. O programa de combate à SOP, Elô, é só pra grávida? Não. Ou pra quem quer engravidar? Não, claro que não. É pra quem tem SOP. Não só pra quem quer engravidar, né? Mas pra quem quer se livrar desses sintomas horríveis, né, gente? Exato. O programa, gente, não é só pra tentante. A gente fala muito da tentante porque eu acho que, assim, contra fatos não há argumentos, né? Uma mulher que engravida depois de 10, 15, 20 anos tentando engravidar, gente, você não pode falar que o negócio não dá certo, né? A pessoa que segue o método, ela vai ter resultado. E eu acho que a gravidez é o ápice disso. Porque pra você conseguir engravidar, as outras coisas já estão no lugar. Seu cabelo melhorou, sua pele melhorou, seu peso diminuiu ou aumentou pra quem precisa aumentar a massa muscular. E aí, eu acho que a gravidez é o ápice. Então, a gente fala muito dessa questão da gravidez porque também não tem como falar que não é, né? Tipo, tá grávida, tá grávida. O bebê nasceu, o bebê nasceu, gente. Não tem como discutir isso. A Rafaela perguntou se eu era irregular. Gente, eu sou toda a mente. Eu menstruava uma vez por ano, no máximo duas. E sem remédio, né? Você ficou sem menstruar até você descobrir a gestação. A primeira ou a segunda? A segunda. A segunda? Quase seis meses. Quase seis meses. Quase seis meses sem menstruar. Mas depois do programa, acho que um mês e meio. Já tava pra menstruar. Era pra menstruar. Depois do programa, né? Fazendo 15 meses. E aí não menstruou porque engravidou. Não, pior que eu engravidei e eu continuei fazendo tudo do programa, assim. Porque na minha cabeça eu não tinha feito a ficha ainda. Ainda faço, Carol. Você acredita? Ainda faço. Não, mas é bom, né? E o que você aprende, gente, no programa que você vai aplicar ali por quatro meses. Vira rotina, né? Não tem como. Mas depois vira rotina, então você continua. Vira, vira rotina. Minha intenção é justamente essa. O tratamento da SOP, gente, é um tratamento contínuo. A SOP é uma doença crônica. Quando você tenta, vai ter pra sempre. Então, pra você não ter sintoma, pra você conseguir continuar tendo ciclos regulares, você tem que continuar pra sempre. É claro que tem meus deslizes, né? Aquelas baldinhas de brigadeiro de colher que eu não... Ah, normal. Não me conta isso, Alô. Ainda mais no momento na live. Caramba. Mas aí você aprende o que é regra e o que é exceção, né? Não, mas agora eu tô mais controlada. Eu como uma colherinha só e deixo lá. Tem isso, né? Eu acho que o programa, ele faz muita diferença nisso, de você aprender o que é regra, aprender o que é exceção, não deixar a exceção se tornar regra, que eu acho que é uma tendência, né? De muita gente. E tem essa questão também em relação à quantidade. você aprende que um brigadeiro tem o mesmo sabor que quatro brigadeiros. Exatamente. E você aprende a se saciar com um brigadeiro. Então você não vai deixar de comer o que você gosta. Você só vai saber... E na verdade não era vontade, era confusão, né? Também. Era confusão, porque mata a vontade um brigadeiro, um balde de brigadeiro. Então mata a vontade. Também. E eu nem consigo. Não? Não consigo porque eu começo a me enjoar de tão acostumada que eu fiquei a comer pouco. É, esse é o ideal, né? A Ingrid perguntou se a gente pede exames. Sim, gente. A gente pede exames. Não sou eu que peço, porque a nutricionista não pode pedir em consulta online. Mas uma das médicas que está no programa, ela faz essa solicitação para todo mundo do programa de combate à SOP. Do desafio, não. Mas do programa de combate à SOP, vocês têm a análise dos exames e a solicitação, tá? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha para você. Você viu alguma passar por aí, Elô? Que eu perdi de repente? Acho que não. Na caixinha não tem nada. Então, gente. Vou aproveitar aqui que a gente ainda tem alguns minutos. Sempre que eu faço live em dupla, eu nunca me despeço. Eu deixo o Instagram me chutar, entendeu? Acaba o tempo. E aí acaba do nada. As pessoas não entendem. Ninguém fala obrigado nem agradece ninguém. E está tudo certo. Mas com você vai ser diferente, Elô. Quero te agradecer. Mas sim, eu que agradeço. Por ter dedicado aí essa quase uma hora do seu dia para vir aqui contar a sua história. Gente, a Elô é gente da gente. Ela é de carne e osso. Ela é de verdade. Sim. Eu conto muito a minha história, mas parece que fica algo muito distante, sabe? Porque já aconteceu faz tempo, né? É um processo que eu já tenho levado. Levei anos para conseguir fazer. E há muito tempo eu não tenho sintomas. Os meus filhos já estão com 3 e 5 anos. Então parece que fica uma coisa muito distante. Então eu trouxe a Elô aqui para vocês verem, gente, que é possível. Você que quer engravidar, que está sem esperança, que não sabe mais o que fazer da sua vida, Elô já te deu aqui o passo a passo. Você que não quer se cuida, tá? Porque acaba engravidando. Eu aviso isso no grupo. Então olha só. Por favor, você que não quer se cuida. O programa, ele não é só para tentante. Então se você não quer engravidar, você se previna de alguma forma. Se previna. Elô, muito obrigada. Obrigada a eu, gente. A história é linda. Quem quiser me chamar no inbox também, eu converso, eu respondo. Qualquer dúvida. Tá, é que linda. Estou disponível. E quem estiver na turma 10, vai ter a companhia da Elô aí pelos quatro. Por favor, entre, gente. Do programa. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho. A live vai estar salva, tá, gente? Quem perdeu o início, não entendeu muito bem a história, porque pegou no meio e tal, eu vou deixar a live aqui no meu Instagram por 24 horas e vou tentar fazer o download para depois colocar lá no canal. Tudo bem, Elô? Certo. O mundo sabe dessa história. Tá ótimo. Quanto mais gente, melhor, né? Então, tá aí, gente. A pessoa que vendeu o celular para fazer parte do grupo. E não se arrependeu, porque hoje tem... Jamais. Venderia de todos dentro da barriga. Venderia de novo. Venderia tudo. Elô, obrigada, viu? Obrigada a eu, Carol. Gratidão imensa, imensa, imensa por você. Ah, não precisa. Por tudo que você faz, não só por mim, mas por todas, né? Ah, que lindo. Você é incrível, incrível. Eu não canso de falar. Você é demais. Obrigada, Elô. Palavras de quem convive comigo, né, gente? Tem muita gente brava comigo hoje, Elô. Por causa do vídeo. Ó, vou aproveitar essa live e vou cobrar que você vai visitar a gente quando o bebê nascer. Vou, claro que vou. Eu me comprometi. Eu me comprometi com isso e eu vou mesmo. E aí, é claro que eu vou mostrar a foto para você. Era muito bem-vinda. Nessa neném linda que está vindo para aí. Qual vai ser o nome, Elô? Alice. Alice, é verdade. Alice. Eu sempre confundo com a Aline e a Alice. Eu fico meio confusa, mas eu vou decorar. Até porque ela tem bastante trabalho com você, né? Tem, essa tem. Ai, gente, a gente tem vontade de dar os tapas, mas eu não consigo. Elô, obrigada, viu? Imagina, obrigada, Carol. Beijo. Gente, é isso. Obrigada para vocês que assistiram aí até o final. Espero que a Elô, a história da Elô, principalmente, e assim, acima de qualquer coisa, faça vocês perceberem que é possível. A SOP tem tratamento. É um tratamento que está nas mãos de vocês. É algo alcançável. As pessoas conseguem fazer. É algo com coisas do dia a dia. Você não vai gastar mais dinheiro para tratar. Você não vai ter que se sacrificar para fazer esse tratamento. Você não vai deixar de comer as coisas que você gosta. Vai dar tudo certo. E você vai conseguir tratar a síndrome de ovário palicístico. E se o seu sonho é engravidar, você vai conseguir ter esse bebê. Você só precisa acreditar tanto quanto eu, né? E fazer o que precisa ser feito. Gente, o programa de combate à SOP está com as inscrições abertas. Quero muito que vocês entrem. Quero muito ter vocês nessa nova turma. A Elo vai estar lá com vocês. A gente já tem 72 pessoas lindas no grupo. Uma delas já até mandou mensagem. Falou que viu os conteúdos. Está super feliz. Está super realizada em estar nesse grupo. E a intenção é essa. É que todo mundo que esteja lá esteja feliz, esteja aplicando, esteja com resultado. 100% das pessoas que compram o programa têm resultado? Não. Porque não é 100% das pessoas que compram o programa que fazem o que precisam fazer. Então, quem paga pelo programa, quem entra no grupo e não aplica o que está sendo solicitado lá, obviamente, não vai ter resultado. E depois vai falar, né? Que o programa é ruim, que o resultado não acontece, que não dá certo e tal. Mas a gente prova aí, principalmente com as mulheres que conseguem engravidar, que sim, é possível. E o método dá certo. Até porque já passaram 8 mil mulheres, né? pelas minhas mãos. E a gente tem aí muitos e muitos e centenas e milhares de depoimentos positivos sobre o programa de combate a sobra. E eu quero muito que você faça a sua inscrição e que depois você entre aqui ao vivo para falar comigo sobre como é estar lá dentro, sobre como é fazer esse programa e, principalmente, sobre como é dar um olé na síndrome do ovário policístico para sempre. Certo? Muita gente perguntando, né? Sobre a questão do valor. Gente, o programa de combate a SOP ele é R$ 997,00. Mas por conta do corona, por conta dessa pandemia, né? Por tudo que a gente está vivendo, eu baixei em R$ 400,00 esse valor. E ele está sendo vendido hoje a R$ 597,00. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes, dá R$ 58,16, se eu não me engano, por mês. É menos de R$ 60,00 por mês a parcela. O acesso é vitalício. Então, todos os conteúdos, todas as aulas você vai acessar para sempre. Sempre que você quiser. E dentro do grupo, com 12 profissionais, você fica por 4 meses. Gente, esse é o menor valor que eu consigo fazer. Até porque, né? 12 profissionais, 4 meses. Se você pegar o valor do curso e dividir isso pelo número de meses que a gente está lá no grupo e o número de profissionais que a gente está lá no grupo, dá R$ 12,00 por profissional. Então, realmente é a melhor das condições que a gente consegue fazer por conta do que o mundo está passando e por conta do que o mundo está vivendo. E tem dois bônus incríveis para quem fizer a inscrição hoje. Então, você que está assistindo esse vídeo, se você quer participar do programa de combate a SOP, fazendo sua inscrição hoje, você ganha uma consultoria comigo, uma dieta personalizada e individual comigo. Eu estou aproveitando que o CFN liberou consulta online até 31 de agosto para entregar isso de presente para vocês. Todas as participantes do programa de combate a SOP que fizeram a compra ontem e que vão fazer hoje, recebem um cardápio personalizado e individual com uma consultoria online permitida em caráter de emergência pelo CFN. Eu não faço isso, nenhuma das turmas teve isso, porque é antiético pelo nosso código de ética dos nutricionistas. agora que o CFN liberou, eu não pensei em duas vezes em entregar isso de presente para vocês. E o Luiz entrega também uma planilha de treino personalizada e individual para vocês treinarem em casa. Então, para vocês terem uma orientação feita para vocês de acordo com a sua saúde, com as suas restrições, com os seus objetivos e com coisas que você tem em casa. Para você treinar na quarentena sem precisar ir para nenhuma academia, nenhum centro esportivo e tudo mais, tá? Muita gente falando que está sem dinheiro, que está desempregado. Gente, a situação do mundo é essa hoje em dia. Mas a Elô veio até aqui para falar que ela vendeu o celular dela para poder participar do grupo. Foi um sacrifício? Eu não tenho dúvidas, mas valeu a pena e ela veio aqui contar para vocês. Então, você que está na dúvida e não precisa de mais nada para tomar essa decisão. Gente, meu muito obrigado eu fico por aqui. Mas amanhã a gente tem duas lives. Duas. Uma às 18 horas e uma às 21 horas. Vou colocar lá nos stories os temas e os meus convidados de amanhã. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e eu espero vocês lá no programa de Combate à SEMP.